Bom, tem uma parada na verdade dentro do Minecraft que precisa urgentemente ser atualizado dentro do jogo que vai transformar esse Minecraft num estilo de dungeon muito mais interessante. Pula o vídeo, assiste até o final e a gente vai falar sobre isso agora. E aí gente do Tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui no vídeo do Minecraft 1.17 Pre-Release 4, tá galera? E hoje a gente vai falar definitivamente o que a gente achou dessa nova atualização do Minecraft, ok galerinha? E a gente vai falar literalmente todas as coisas que foram adicionadas. Não bem todas as coisas, mas as coisas que mais foram notadas nessa última atualização que foi muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar demais, ok galerinha? Então não pula o vídeo, assiste até o final. E lembrando, esse vídeo vai ser mais superficial com as coisas que foram adicionadas e removidas, ok? E a gente vai entrar num consenso se essa atualização aqui valeu a pena ou não, tá galera? Porque no vídeo anterior a gente falou sobre ela e tudo mais, falamos sobre as coisas que foram adicionadas e removidas mas a gente não falou se realmente valeu a pena essa nova atualização do Minecraft em si, ok galerinha? E as coisas que eu ainda acho que tem que mudar nessa atualização, tá? Vamos começar com as coisas que foram adicionadas dentro do Minecraft e removidas, tá? Que foi o seguinte, as cavernas novas dentro do jogo que todo mundo já está fadado, já está cansado de conhecer, tá? Fadado é uma palavra errada pra isso daqui, tá? Mas enfim, né? Quando é que o Stuckzinhos fala certo, né velho? Enfim, foi adicionadas essas cavernas novas, cavernas Dark Caves, as cavernas gigantes, as cavernas Macarrão. Foi adicionada muitos tipos de cavernas, tá? Aquelas cavernas em tubo também, que são as minhas preferidas. E eu acho que ela tem uma aqui na frente, ó. Isso daqui é a caverna em tubo, será? Não, não é a caverna em tubo. Ou é uma caverna em tubo perto de outra caverna. Enfim, galera, foi adicionado muitas cavernas, foi adicionada as Drips Stoney, Drips Stoney Caves, né? Que são essas Drips Stoney aqui, acho que é isso daqui, né? É Drips Stoney, é Drips Stoney. Foi adicionada essas cavernas também. As Lush Caves não foram adicionadas, mas o que que aconteceu? Eles adicionaram realmente essas cavernas. Essas cavernas realmente existem, só que apenas com uma datapack dentro do Minecraft. O que é muito ruim. Eu ainda acho que eles poderiam ter deixado as cavernas em vez de se disponibilizar através de datapacks. Pelo menos é o meu ver, é o que eu acho, tá, galerinha? E depois elas removeram, tá? Removeram a altitude nova do Minecraft e a... É, altitude só. Eu ia falar a longitude de baixo, mas não faz sentido, né, velho? Enfim, foi removido e aí voltou pro normal lá no Minecraft Vanilla, tá, galera? Eu fiquei bem triste, sinceramente. Fiquei bem triste, acho que deveria ter deixado, tá? Mas uma das coisas que foram adicionadas e que eu gostei, tá? Depois de ter reclamado muito, é as... As Lulinha. Eu gostei. Elas tão bonitinhas agora, tá? Elas tão bonitinhas, tão soltando brilhinho. Eu achei que ficou muito legal. Antes elas só estavam ali no Minecraft fazendo vários nados. E também adicionados Axolotry. Axolotry. Axolotry, galerinha. Achei que ficou muito legal. Deram um cooldown muito interessante que quando ele mata um bichinho, ele fica uns 5 minutinhos, uns 2, 3 minutos sem atacar ninguém. O que deixa a vida no mar um pouco mais interessante, tá? Então eu achei muito interessante, muito legal. Olha, uma nova animação? Eu já tinha percebido que eles tinham feito uma nova animação. Será que foi uma nova animação isso aqui? Não sei, velho. Mas enfim, tá parecendo mais suave o Axolotry dentro do jogo, velho. Não sei. Talvez eu esteja um pouquinho louco, velho. Mas eu achei que ficou bem interessante. Eu gostei muito mesmo, tá, galera? Sério. Na moral, eu achei que ficou muito, muito interessante essa nova atualização. Eu acho que a gente tá caminhando pra uma atualização muito interessante dentro do Minecraft. Eu espero que continue assim, né, velho? Mas vamos falar sobre as coisas que o Minecraft ainda precisa atualizar urgentemente nessas novas atualizações. Galera, que é as minas abandonadas. Mina abandonada, se não passar por uma remodelação, velho. Se eles vierem com o mesmo papo das fortalezas dentro do Minecraft, que eles não atualizaram porque elas são muito, é... muito nostálgicas. Cara, eu acho que eles vão errar a mão demais. De, demais. Se eles não atualizarem as minas abandonadas. Eles precisam urgentemente atualizar. Já atualizaram colocando isso daqui? Já. Tá, já, já. Ficou interessante? Ficou, não vou mentir, tá? Isso daqui ficou muito legal, tá? É uma coisa muito simples, mas que fazia uma falta demais dentro do Minecraft. Ninguém sabia que fazia falta, né, na real. Mas eu achei que ficou muito interessante essas ações dentro do Minecraft aqui. E foi aquelas sustentações nos pilares das minas abandonadas. Achei que ficou muito legal, tá? Vou ser sincero, achei que ficou muito, muito bacana. Mas ainda acho que eles têm que alterar ela por completo. Ok, galera? Eu acho que falta isso. Falta... Falta elas alterarem por completo. Eu achei isso daqui muito legal também. Achei bem bacana. Mas eu acho que tem, tem. Precisa, precisa alterar, tá? Outra coisa que precisa alterar dentro do mundo do Minecraft é... Bom, tem uma parada, na verdade, dentro do Minecraft que precisa urgentemente ser atualizada dentro do jogo. Que vai transformar esse Minecraft num estilo de dungeon muito mais interessante. Pula o vídeo, assiste até o final e a gente vai falar sobre isso agora, velho. Bom, eu falei dungeon, né, galerinha? Então, exatamente. As dungeons dentro do Minecraft precisam urgentemente serem atualizadas. E eu acho que o pessoal consegue criar algo muito, muito mais interessante do que já existe dentro do Minecraft. Que são essas dungeons. Essas dungeons foram uma das primeiras estruturas a ser adicionadas dentro do Minecraft. Tá? Só pra vocês terem ideia. Ela... Ela é muito antiga. Muito, muito antiga. Mais antiga do que as minas abandonadas, tá? Mais antiga até mesmo do que a pirâmide do Minecraft. Mais antiga do que qualquer outra coisa dentro do jogo, velho. Essas dungeons são muito, muito antigas, tá? E o Minecraft precisa urgentemente dar uma atualizada nisso aqui. Eu acho que falta uma atualização. Falta deixar mais bonito. Isso aqui é só um quadrado pelo Minecraft. Eu acho que é... Tem que fazer alguma coisa aqui. Mas o que vocês acham? Comentem aqui nos comentários. Vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta o que você acha que falta dentro do Minecraft. Beijão. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.